Duas pessoas foram presas durante a Operação Remes, que tem como principal objetivo o combate e repressão aos crimes patrimoniais envolvendo veículos automotores. A gente vai ao vivo agora com a repórter Thaís Gomes. Thaís está comigo aqui também para trazer mais detalhes a respeito dessa operação. Thaís, boa tarde para você. Seja bem-vinda. Oi Josi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Recebemos informações dessa operação que está acontecendo em Novo Horizonte por parte da Polícia Civil, uma quadrilha que a polícia já estava investigando há um tempo. Então, esses criminosos vendiam veículos dublês, veículos furtados e roubados de outros estados do país, principalmente de Minas Gerais, aqui do ladinho de São José do Rio Preto. A Polícia Civil identificou a quadrilha e hoje em Novo Horizonte já recuperaram um total de mais de nove veículos, nove carros que estavam nesse intermeio aí, nesses furtos e roubos. E eram veículos com placas modificadas, com chassi modificados, tudo modificado e eram produtos de furto e de roubo vendidos para outras pessoas com preço bem abaixo do mercado. Quem está à frente dessa operação, a equipe de Novo Horizonte, da Polícia Civil de Novo Horizonte, investigadores e o próprio delegado, que inclusive fala com a gente, falou com a gente mais detalhes sobre essa operação, o doutor Daniel Leal. Nós conseguimos recuperar nove veículos produtos de crimes patrimoniais que haviam sido indiciariamente comercializados por esses suspeitos que foram autuados nesta noite. Todos os adquirentes foram conduzidos à delegacia, estão sendo ouvidos, serão autuados por receptação cuposa inicialmente. E todos os elementos informativos reunidos serão encartados ao procedimento formal de investigação principal, para que então nós possamos elucidar integralmente esse esquema criminoso que estava acontecendo aqui no município de Novo Horizonte. Como disse, nesta madrugada foram apreendidos cinco veículos, produtos de crime patrimonial precedente, que haviam sido comercializados aqui no município de Novo Horizonte. E agora pela manhã, em operação, nós recuperamos outros nove veículos que também são produtos de crime patrimonial precedente. Sendo que a operação ainda está em andamento, pode ser que esse número seja elevado até o término dos trabalhos. Taís, temos mais informações a respeito, para a gente poder finalizar aqui a sua participação? Temos, Josi. Segundo o delegado, o doutor Daniel, que está à frente do caso, trouxe para a gente que temos dois indiciados no flagrante da madrugada, que aconteceu em parceria com a Polícia Militar de Novo Horizonte. Então, esses dois indiciados passarão por audiência de custódia e aí o juiz vai verificar se mantém a prisão deles ou não. E, além disso, cinco autuações por receptação culposa, que foram as pessoas que compraram esses veículos, que adquiriram esses veículos. Ah, Taís, mas não sabiam que eram veículos roubados. Mas a gente sabe como funciona a lei, né? Então, obviamente, pessoas que estão ali compactuando com esse furto, com esse roubo mesmo, não sabendo. Então, nesse momento, cinco autuados que ficarão presos sob compromisso de comparecimento no Poder Judiciário. E aí a gente, claro, traz mais detalhes sobre a compra de um veículo. Na hora que você vai adquirir um veículo, um carro, pesquise o valor desse veículo, né? O veículo está muito abaixo do mercado, então isso já é algo suspeito. Verifica chassi, verifique placa, vá até o Departamento Estadual de Trânsito, vá até o DETRAN, entre em contato com a Polícia Civil, verifique esse veículo, para que você não caia nessa armadilha, não caia no meio desse crime, né? De comprar um objeto roubado, furtado, um veículo roubado ou furtado, né? Que não saia no prejuízo ao fazer o pagamento para a pessoa que está vendendo, que no caso é um criminoso. Então, são várias situações em que uma pessoa de bem acaba passando por conta de um valor bem abaixo do mercado de um veículo, de um objeto. Então, é muito necessário ficarmos atentos. A operação continua em Novo Horizonte, a gente viu várias imagens dos veículos, né? Veículos muito bonitos, grandes carros aí, que foram objetos de furto e de roubo, né? Que estão com... que há essa modificação de chassi, que há modificação da placa, toda adulteração feita por parte dos criminosos. Então, até o momento, essas atualizações, até o fim, né? Do Balanço Geral ou à noite, né? Super Record, a gente traz mais detalhes porque a operação continua lá por Novo Horizonte. Então, muita atenção na hora de comprar um veículo, na hora de adquirir um bem como um carro, que é um bem que vale muito, né? Que é muito caro, claro. Então, a operação continua e parabéns à equipe, aos policiais que estão, né? Acompanhando, trabalhando, nesse caso lá em Novo Horizonte. Ok, Thaís, obrigada pela sua participação. A gente segue acompanhando também o desfixo aí dessa operação. Tchau.